Boa tarde. É Lucas? É Lucas. Você é a polícia? Oi? Você é a polícia? Por que? Essa pistolã. Ele disse que só ia mijar, mas acabou indo dormir. Será que é só eu que bebo? Socorro, socorro. Estão roubando a minha galinha. Socorro. Homem-Aranha. Joga a tênis, Homem-Aranha. Joga a tênis. Joga, joga. Ah, que do amor. Essa é para quem tem fetiche por canela de homens. Fala, rapaz. Oi, rapaz. Como é, rapaz? Como é, rapaz? Tranquilo, né? Desgraça. Safiado. Para, para. Que canela gostosa da peste. Ei, vem cá, vem. Tem um iPhone? Vamos ver. Tem tanto viado assim? Ou tem? Será? Gente, sério. Ai, que tardezinha maravilhosa, viu? Que tardezinha. Ai, que delícia essa cidade. Lástica. Que que esse moleque tá fazendo ali, mano? Já não se pode mais mijar na rua em paz. Que logo vem um. Querer tomar banho de xixi. Nossa, cê é louco. Tava mó apertadão. Jô, 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 jô. Você tá fazendo o que aqui? Nossa, quentinho, caralho. Nossa. Nossa. Nossa, que gostoso. Olha lá. Nossa. Nossa, galho. Caralho, galho. Nossa. Nossa, quentinho. Nossa. Caralho, galho. Migiu na porta dos outros. Só besteira. E aí, Betão, o que é que houve? Ô, rapaz, eu perdi minha chave e não tem ninguém em casa, ó. Deixa eu tomar um banhozinho aí, rapidinho. Claro, a casa é sua. Tô à vontade. O que é que eu vou, amor? O Betão aqui, tomar banho aqui em casa. Ah, oi, Betão. Bora, Betão. Oi, vizinha. Tudo bom? Tudo. O Betão aqui em casa não, né? Toda hora eu tô deixando eu vindo aqui tomar banho. Eu, hein? Tem água na casa dele, oi? Não tem implicação do nada com o menino. Fala baixo. Ele perdeu a chave de casa. Por isso que foi aqui no Mabanho. Eu, hein? Rapaz, fica à vontade aí, ó. É aqui no banheiro? É ali no canto, tá? Fica à vontade. Valeu. Ô, menino, leva a banho pra tua amiga. Vê se que não tem pra lá, não. É verdade. Quando o amigo vai levar a toalha, ele acaba se deparando com o quê? Número 1, com o amigo te roubando? Número 2, com o amigo sem sunga? Ou, número 3, era tudo um sonho? Deixe sua resposta nos comentários. O resultado dessa enquete sai no próximo vídeo do canal. Até logo! Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Ainda deixei umas pomonhinhas pra tu, ouvi-se. Chega a comer uma pomonhinha com bode, chega desgraçado. Sangue de Jesus tem poder. Pra vocês. Tirem as crianças e os idosos da sala em 3, 2... Eita, que imundice! Que imundice essa tua! Não, gente! Não, gente! Ah, que capinha de diarreta, hein? É de cu que fez chuca! Ai, bicha! Que nojo! Você lava a mão porque cagou. E continua com a mão fedendo a bosta. Ai, Deus me livre! Desafio você a mandar uma dessa com a sua namorada. Teria coragem? Alô! Alô! A filha tá aqui comigo sim! Ela tá aqui! Ela me atendeu porque ela tá ocupada! Daqui dois pro dia eu falo com você! Mãe! Oi! Ária! Tirei! 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 Responde aqui O que seria do mundo sem as mulheres? Perfeito! 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 Descansar, né? Que o cara não é de fã! E no basquete? Será que rola a tal da broderagem? Com certeza, meu amor! Por favor! Galinhas na cama Boa noite, galinhas Boa noite, galinhas Boa noite Boa noite